Yô, Zaunitas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu grande amigo aqui, Presto, pra responder perguntas sobre o novo sistema de honras. Salve, galera! Tamo aqui no Lab de Zaun de novo, pra responder as perguntas de vocês. Então, vamos começar, Presto? Bora! Começando aqui por uma pergunta que eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi de verdade. Tipo, recebi 999 mensagens dessa. Eu tenho recebido honras em todas as partidas, mas eu não subo de nível. Quantas honras é preciso pra mim subir de nível? Então, a gente queria que vocês tentassem pensar em honra, não como uma coisa que você recebe, mas como uma consequência das suas ações. A gente não quer que as pessoas fiquem tentando farmar a honra de algum jeito, só pra subir pro próximo nível e depois deixem tudo pra lá. Ou que elas cheguem no nível máximo de honra e depois falem, dane-se, agora eu já tô no nível máximo. A gente quer que vocês se preocupem em terem um comportamento legal. Então, se você perceber que você tá tendo um comportamento legal constante, que na última semana, no último mês, nos últimos dois meses, tá todo mundo falando, tipo, sendo bacana contigo, gostando de jogar contigo, te honrando no final, te adicionando no final, é um sinal de que você tá no caminho certo e que logo você vai subir de nível. Não se preocupa tanto com os pontos, se preocupa com o que esses pontos significam. Você tem que garantir que você tá sendo um jogador legal. Hum, perfeito. Outra coisa também impressa que eu recebi muito é como saber se você tá perdendo pontos no sistema de honra. Tem como você saber isso? Olha, você vai saber quando você perder pontos suficientes pra você descer de nível. Quando você descer de nível de honra, o seu emblema de honra que fica na sua página do perfil vai mudar e é um sinal de que você tá mandando mal. De que se você continuar daquele jeito, você vai deixar de ganhar prêmio, você talvez não ganhe nem seus prêmios maiores que vêm aí pela frente. Então, o jeito de saber é isso, é olhando o seu emblema de honra. Ele evolui do nível 2 pro nível 3, do nível 3 pro nível 4, do nível 4 pro nível 5 e ele pode devoluir também. Então mesmo que ele esteja no 5, ele pode cair? Opa! Se o cara não tiver um comportamento legal, ele pode sim. Ah, então perfeito. E agora sim, quais são os benefícios da honra por nível? Eu acho que diminuir os fragmentos de chave. Como funcionam os drops? Foi uma pergunta que eu recebi. O que você acha disso? Bom, vamos lá. Os benefícios funcionam assim. Quando você chega no nível 3 de honra, você começa a ter acesso às cápsulas de honra, que elas vão aparecer aleatoriamente de tempos em tempos. Além dos fragmentos de chave que vocês já viram que vêm. Além disso, a partir do nível 3, você também vai receber um emblemazinho no seu retrato de personagem quando estiver na tela de carregamento. É parecido com o que a gente tinha no sistema de honra antigo. Só que a diferença é a seguinte. Esse emblemazinho, quando você chega no nível 3, ele é ativado a cada final de jogo que você é honrado. Então você foi honrado no final de um jogo, no próximo jogo você vai estar com o emblemazinho. Só que se você não for honrado de novo, ele some. Então esse emblemazinho que vai aparecer é pra ele mostrar quem está sendo constantemente honrado. Nos níveis mais altos, esse emblemazinho, ele vai receber um upgrade e vai ficar cada vez mais estiloso. Tem mais coisas que estão vindo aí, que vão estar relacionadas aos outros níveis de honra, mas a gente vai falar sobre isso quando as coisas chegarem. Hum, interessante. E uma pergunta agora que é uma pergunta dos trollzinhos, hein? Se eu tiver muitas honras, é possível dividir a chance da minha conta ser banida ou é igual pra todo mundo? Então, é aquilo que a gente falou pra vocês, né? Tipo, a gente não quer que as pessoas vejam honra como uma coisa que você tem. A honra, ela é uma consequência de você ser uma pessoa legal. Se você não estiver sendo um jogador esportivo, se você não estiver tendo, tipo, o mínimo pra ser um jogador esportivo com os outros jogadores, você vai ser punido. Não importa quantos pontos de honra você tenha, não importa o tanto de tempo que você gastou nisso, a honra, ela é consequência de um comportamento legal ao longo do tempo. Honra não é nenhum tipo de proteção contra o sistema de punições. Então, mesmo que eu tenha honra 4 e eu, tipo, fui super racista numa partida, eu posso ser banido permanentemente por causa dessa partida? Pode. A honra não vai te salvar em nada em função disso. Esse não é o tipo de coisa que, ah, eu posso exagerar um pouquinho no comportamento negativo se eu for extremamente honrado. Não é assim que funciona. E Presto, uma coisa assim, sobre o banimento que o Rastad recebeu há pouco tempo atrás, que eu acho que o pessoal deve estar com isso na cabeça. Porque ele tinha honra, né? E ele tinha um comportamento meio tóxico. E aí, como você explica o caso dele? É, então, essa é uma questão que se liga muito com o que a gente estava falando sobre se a comunidade é quem decide o que ela quer honrar. O que acontece num caso como esse é que a comunidade, apesar de tudo, escolheu honrar ele. Seja porque achava engraçado ver os outros sendo zoados, seja porque é fã do cara, seja porque, de repente, jogou com o cara e o cara foi legal com eles mesmo. A comunidade escolheu, ao invés de dar honra para qualquer um dos outros jogadores, dar para ele. E o sistema é feito para ser calibrado pela comunidade. Então, o sistema falou, legal, a comunidade reconhece esse cara, vamos dar um emblema. É lógico que os sistemas não funcionam sozinhos, né? Então, quando o sistema de punições chegou lá e viu que o cara, apesar de tudo, tinha um comportamento negativo, esse cara recebeu uma medida de reforma, que é a medida que ele tinha que receber. Mas é muito importante que a comunidade toda saiba que o sistema de honra e o sistema de punições também é um reflexo das escolhas que ela faz. A gente não quer forçar nada em ninguém, a gente não quer chegar para vocês e falar assim, olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo. A gente cria um sistema que reflete o que as pessoas pensam. E por um acaso, e eu acho que vale a pena cada um aqui se perguntar depois o que isso significa, a comunidade escolheu dar honra a três para alguém que tinha esse tipo de comportamento. Agora uma pergunta que até eu tenho curiosidade, hein? Foi dito lá no site que quem participou do sistema de honras 1.0 ia receber um prêmio. Que prêmio é esse? Cara, vou te falar que eu também tenho curiosidade, porque eu também participei do sistema e eu estou esperando isso chegar. Que sacanagem, Presta. Eu não sei o que está vindo, eu acho que vai ser uma coisa legal, eu acho que o time de honra não vai decepcionar a gente, mas eu estou aqui com os dedos cruzados esperando. Também estou. Bom, se eu combinar com um jogador qualquer para ele me honrar e honrar ele, a honra continua normal? E se ele for meu duo, vai contar menos? Então, o sistema de honras é feito para identificar tipos de exploração como essa. É ok, está tudo bem você honrar um amigo que foi honrado de verdade, o sistema vai reconhecer essa honra como legítima. Só que se o sistema perceber que vocês estão usando essa honra de um jeito premeditado, que vocês estão fazendo isso só para tentar farmar honra, ele vai perceber o que vocês estão fazendo e não vai considerar essa honra tanto para o seu progresso. Presta, uma coisa assim que eu mesmo já senti, sabe? E eu vi que muitas pessoas também se identificaram com isso. Estou jogando uma partida, aí tem lá o Joãozinho, o Pedrinho, os caras, eles eram duo, eles jogaram bem a partida, manteram a cabeça, eles conseguiram ganhar a partida. E aí, quem que eu honro? Será que tem alguma chance de eu poder honrar futuramente outro aliado, ou até mesmo um adversário que jogou muito bem? A gente está trabalhando sim nisso de você poder honrar um adversário que jogou muito bem, mas a gente quer que a honra seja um negócio muito importante, a gente quer que ela signifique alguma coisa. Então, a honra, a honra em si, a gente não planeja expandir ela para muitos jogadores. O que você vai poder fazer é, talvez, no futuro, ter um outro jeito de reconhecer o cara que foi legal. Aquela honra maneira que pode, tipo, aumentar as chances do cara ganhar prêmio, você vai dar para uma pessoa, mas você pode, talvez, tipo, dar um salve, a gente está planejando num jeito de você dar um salve para o cara que também foi bacana. Isso é legal. E uma coisa, tem diferença? Estou jogando Aram e fui honrado, você está no ranqueado, tem mais peso? Não, a maior parte das diferenças na honra é cosmética, né? É para a comunidade dizer no que você se destaca. Você se destaca mais sendo um cara que não vai te lutar com a pressão, um cara que mesmo na pressão vai ficar de boa, ou sendo um cara que é um bom líder, ou sendo um cara que é amigável. Mas, em termos de peso, a honra sempre tem o mesmo peso. Três quilogramas, né? Sério! Exatamente, três quilogramas. Exato. Uma coisa também que eu acho legal, sabe? Uma pergunta interessante é sobre o sistema de honra antigo, né? O carinha dele perguntou se tem alguma forma de você ganhar aqueles emblemas antigos, vermelho, azul, sabe? Então, é o que eu estava falando para vocês agora há pouco. A partir do nível 3 de honra, você vai poder ativar um emblema, mais ou menos parecido com aquele que tinha no sistema antigo, que vai aparecer no retrato do seu personagem quando a tela estiver carregando. A diferença é que ele não vai ser permanente, que nem era no antigo. No sistema antigo, você ganhou o negócio de honrado, e você continua tendo um comportamento bacana, aquele negócio vai ficar lá para sempre. No sistema novo, não. Você chegou no nível 3, cada vez que você receber uma honra, você ganha o direito de ter aquele emblema por um jogo. Então, tipo, você foi bacana nesse jogo, foi honrado, no próximo você vai ter um emblema. Mas não está garantido que no outro você vai ter também. Daí você passou dois jogos, você foi honrado de novo, opa, apareceu de novo. E assim vai. Agora, Presto, eu tenho duas pedreiras para você, hein? Essa daqui... Vixi, mano. Se prepara. Espera aí, deixa eu respirar aqui. Essa é uma questão, para você ter noção, eu recebi ela no canal, e eu vi ela também no Reddit lá, americano. Carai. Eu jogo de suporte, eu fiz uma partida perfeita, meu atirador ficou super fidado no começo da partida, ele conseguiu carregar a partida e ele me honrou, mas o resto do time honrou ele. Então, eu acabo sempre passando por situação assim, vocês pretendem fazer algo para resolver os números disso? E a gente não tem observado nenhuma falta de honra para os suportes, né? Quando a gente olha a distribuição de honra entre as posições, as coisas parecem estar funcionando bem. E a gente quer também que a honra seja uma atribuição da comunidade, né? A gente quer que a voz da comunidade apareça na honra. Mas se de fato for constatado que está tendo um problema desse tipo, né? Que os suportes estão recebendo menos honra que o resto da galera, porque eles não conseguem tanta kill ou coisa do tipo, a gente vai achar uma solução. Inclusive, eu mesmo, jogando de suporte, eu ganho mais honra do que jogando de ADC, geralmente. Ah, é? É, eu recebo mais honra jogando de suporte. Mas tem aquelas partidas mesmo que você joga bem e o cara não está nem aí para você, mesmo de ADC. Se está bem de ADC, o seu caçador acaba recebendo todas as honras. Aí é uma questão do que o seu time interpreta, né? Não é uma questão de como você jogou. É, exatamente. Eu acho que vai muito da impressão pessoal de cada um, sabe? Porque é isso, né? Às vezes você fala assim, mano, eu joguei bem pra caramba e não recebi nada, só que você não reparou, por exemplo, em como o seu ADC também jogou bem, ou em como o cara do top fez umas jogadas fantásticas. Quando a gente olha para os números, parece que está tudo indo bem. É, exatamente. Às vezes o pessoal não percebe isso. E essa última aqui, ó. O sistema de honra, ele é focado mais para subir não errando, ou seja, não quebrando as regras, ou em ter um comportamento positivo e honrado. Então seria mais ou menos, ele é focado mais para recompensar os caras que não erram, que jogam, sabe, direitinho, ou os caras que são realmente positivos. Tá. O sistema de honra, ele não é focado em habilidade. O sistema de honra é focado em interação social. Se as suas interações sociais são esportivas, você tem espírito esportivo quando você está jogando com a galera, ou não. Mas quem decide, no final das contas, para onde que a honra vai, é a comunidade. A gente faz essa proposta para a comunidade, de que, pô, é legal honrar um cara se ele for um cara que tem a cabeça muito fresca e não vai te lutar mesmo quando tudo estiver parecendo perdido. É legal você honrar um cara quando ele é um líder bacana, quando ele junta o time e fala, time, vamos lá que vai dar tudo certo. É legal você honrar um cara quando ele é amigável. A gente faz essa proposta para a comunidade pelas categorias. Mas quem decide o que vai ser usado é a comunidade. É, e isso varia até de servidor para servidor, né, no caso. Isso é interessante. Exatamente. É, está aí todas as perguntas que eu tinha para fazer para você, viu, Presto? Você conseguiu se sair bem dessa vez. Ufa! Mas eu te pego na próxima, pode deixar. Estou farmando XP aqui para subir de nível, cara. Então está aí, gente, o Presto aí respondendo as perguntas que vocês mandaram. Estou muito feliz de estar podendo aqui participar desse vídeo com ele. Um grande prazer, Presto. Muito obrigado aí por responder a pergunta do pessoal. Valeu de... Ah, pode falar. Fala aí. Valeu demais pelo convite, Dark. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Esse podcast é ótimo. Ouçam, galera. E é isso aí. E lembrando também que vocês podem deixar mais perguntas aí que eu vou estar respondendo e vendo tudo aí. Depois, quem sabe, mandar para o Presto de novo, né? Isso aí. Então, não esqueça de se inscrever lá no canal do Presto, lá, ó. Liga o Flores BR para vocês verem os podcasts de lá do G-Cast. E até o próximo vídeo. Eu sou o G-Cast! Até os próximos vídeos. Valeu, Dark. Valeu, galera. Eu sou o G-Cast! Falou. O G-Cast!